E aí galera, beleza? Hoje eu vim falar pra vocês um pouco do diferim. Pra quem não conhece, ele é um gel dermatológico pra ajudar a tirar espinha, cravo do rosto. Primeiramente eu vou falar que ele não pode ser usado em mulher grávida só com autorização do médico ou do dentista ele não pode ser passado durante o dia porque ele causa queimadura em mim mesmo. Eu passei ele à noite pra dormir. No outro dia de manhã eu lavei o rosto correndo porque eu tinha compromisso. E ficou resíduo dele. Assim, aonde ficou os resíduos, queimou. Queimou de formar uma mancha preta de queimado mesmo. E ficou dolorido nos bons dias. E pra sair aquilo demorou também. Então ele causa queimadura durante o dia se você passar e expor a luz solar. Ou até câmera de bronzeamento, essas coisas. Não pode se aplicar em criança inferior a 12 anos. Agora, falando um pouco dele. Ele não pode ser passado em acne muito severa, muito forte. Em espinha muito forte. Ou em cortes, arranhões, queimaduras. Ou eczemas. Que são lesão de pele decorrente da inflamação. Você não vai passar ele em lesões muito, não. Em qualquer tipo de lesão da pele. E ele não é o melhor dos cremes para espinha. Eu vou falar do que eu usei. Porque existe o creme e existe o gel. Eu usei o gel. Ele é pra aquela espinha, pra aquela acne inicial. Começou a sair, tá de leve. Você pode passar. Você passa a noite e lava de manhã. Lá de expor a luz solar com ele. Ele resolve? Ele ajuda? Muito pouco. Pelo menos na minha pele foi muito pouco. E eu não tive muita espinha assim até os meus 20 anos. Agora eu tenho 25, agora eu tenho de leve. Entendeu? Mas até só de leve, ele demora um pouco pra tirar. Então, se tá começando ou se formou aquela bola no seu rosto. Que você sabe que dela vai surgir uma espinha. Começa a passar. Entendeu? Ele não vai secar a espinha. Ele vai ajudar ela embora mais cedo. Você pode usar ele no rosto inteiro. Menos na área dos olhos, pupila. E muito perto de mucosas. E também evita passar nessas dobras. Que tem no nariz. Essas coisas. Entendeu? É aquela coisa. Nenhum produto pro rosto é pro olho. Entendeu? Então, evita. E se vocês querem um tratamento melhor. Eu não recomendo de ferim. Entendeu? Porque ele não é tão bom. Mas se você tá com uma leve inflamação. Uma leve espinha. Leve, que é a ave, pouco. Pode usar. Tá? Contanto que você saiba usar, né? Não se expõe a luz. Mulher grávida, não. Dentre essas coisas aí. Mas pra quem tá com leve inflamação de espinha, de que a ave. É um bom produto. Porque ele não agrede tanto a pele. Ele não... Pelo menos a minha. Não descascou. Não ressecou. E ajuda a espinha embora mais cedo. Eu usei a versão gel. Porque eu tenho uma pele um pouco mais oleosa. Então, o creme. Já ia deixar a pele dando pra feitar uns três ovos. Né? Aquela aparência oleosa. Então, eu expensei. Preferi o gel. Porque absorveu e secou mais rápido. Tá? E se você passar uma quantidade um pouquinho mais grossa dele. Ele vai formar uma pelinha. Uma casquinha. Transparente. Mas é normal. É do produto. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, né? E espero ter ajudado vocês aí. Falou. Até o próximo.